Boa tarde para você, telespectador, que está assistindo o programa Batendo de Frente. Vou conversar com o Bira, ele que é ex-vereador aqui do município de Nazaré da Mata. A gente tem acompanhado, Bira, várias reclamações de pessoas. O senhor tem observado mais alguma outra irregularidade aqui na cidade? Boa tarde. Boa tarde a todos da Diariamente. Realmente a gente observa aqui nas instituições bancárias algumas pessoas passando por constrangimento com relação à prova de vida. E eu até questionei, fui a um banco aí sem citar nome, um banco, uma instituição federal, para me informar melhor qual deveria ser o procedimento. Eu até questionei por que um funcionário não pode se deslocar do banco para fazer esse atendimento no veículo. Porque algumas pessoas idosas, sem condições de se locomover, e aí vai ter que fazer essa prova de vida e passar por esse constrangimento, como eu já vi várias pessoas aqui. E aí eu fui informado que deve-se tomar as seguintes providências. Se for menor ou abaixo de 70 anos, procurar um cartório e fazer uma procuração com laudo médico. Se tiver acima de 70 anos, procurar o INSS. Então é essa orientação que a gente dá para os familiares que têm idosos e que têm dificuldade de se locomover e que precisam passar pela prova de vida no banco. orientar que busque essa procuração ou no cartório ou no INSS para não passar por constrangimento. Porque realmente a gente deve se colocar no lugar de algum familiar. É constrangedor. A gente tem recebido algumas reclamações de pessoas que precisaram passar por isso e que tiveram problemas justamente porque não é facilitado esse processo aí. Aí, é como eu estou te falando, eu tive essa orientação de um funcionário de um banco federal aqui do município, mas eu acredito que se vale para um federal, também vale para o outro, nós temos mais de um aqui, dois. Agora ele disse a mim que não sabe se essa mesma orientação é válida também para a instituição privada. Mas aí segue a orientação, a pessoa procurar um cartório abaixo de 70 anos e fazer uma procuração acima, procurar o INSS, acompanhado de laudo medo. A gente falou também sobre a questão dos carros fortes abastecendo as agências bancárias em horário comercial, o que por lei aqui em Nazaré da Mata não pode, mas está acontecendo. Quem está fiscalizando ou ninguém está fiscalizando? Como é que está esse processo aí para eles continuarem dessa forma? Olha, eu acredito que o próprio poder legislativo poderia fazer essa fiscalização também, cobrar, porque existe uma lei, uma regulamentação do ex-vereador, que foi colega meu na minha legislatura, Rostan Negromonte, que regulamenta essa questão do abastecimento nos bancos em horário de movimentação, em horário de pico. Pois é, eu conversei com o Bira falando sobre as questões dos bancos aqui no município de Nazaré da Mata. Eu volto com você no estúdio.